Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa de entrevistas líder de audiência da televisão regional, agora na maior rede de rádios do Brasil, aqui na Jovem Pan, às terças e quintas, logo após os pingos usis. E no programa de hoje, eu recebo Bruno Henrique Santos, secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos e presidente da Executiva Municipal do Partido Progressista. Bruno, seja muito bem-vindo aos estúdios da Jovem Pan. Obrigado, Fabrício, pelo convite mais uma vez estar aqui à disposição para bater esse papo, levando informações precisas para aqueles que estão nos acompanhando. E mais uma vez, obrigado pelo convite do grupo Jovem Pan aqui de São José. E eu começo essa entrevista falando sobre o depoimento de um deputado federal, André Fernandes, do Partido Liberal, que elencou o sistema de segurança de São José dos Campos, tanto o CSI quanto São José Unida, como um modelo para as capitais do Brasil. Como é que você recebeu essa informação? É muito importante esse comentário, até para validar o trabalho que é realizado em São José dos Campos, por todo o investimento que foi feito na segurança e ainda é realizado em São José dos Campos pelo nosso prefeito Anderson Farias, com relação ao investimento na segurança pública. Citar São José como uma referência na segurança, utilizando tecnologia, que foi o caso citado pelo deputado federal, pré-candidato a prefeito por Fortaleza, do Partido Liberal, usando o Centro de Segurança e Inteligência como um modelo a ser implementado em outras cidades do Brasil, é satisfatório, porque valida, de fato, um trabalho que é realizado por todos. É um trabalho diário, que cuidar da segurança é um grande desafio, mas aqui em São José nós temos homens e mulheres muito dedicados a prestarem o melhor serviço à população, seja na Guarda Municipal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, entre outras instituições de segurança que utilizam da tecnologia do CSI para melhorar a qualidade de vida da população aqui em São José. E por isso é importante esse comentário do deputado usando São José dos Campos como referência também na segurança pública por meio da tecnologia do CSI. Secretário, a população de São José já conhece o CSI e participa ativamente da defesa desse modelo implementado, tanto que os índices de aprovação chegam a quase 90%. Mas eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores de outras cidades o que é o Centro de Segurança e Inteligência. Fabrício, o Centro de Segurança e Inteligência é o que é de mais moderno no monitoramento e no uso de tecnologias para prestar o melhor serviço à população aqui de São José. Lá no nosso Centro de Segurança e Inteligência, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós temos 1.200 câmeras inteligentes que são utilizadas pelas equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Fiscalização e também até as equipes de abordagem social do município. Nós utilizamos esse parque de inovação e de tecnologia de monitoramento da cidade para agilizar o atendimento à população aqui de São José, fazendo com que o CSI contribua significativamente para a redução dos indicadores criminais, como nós temos hoje em São José. Para você ter uma ideia, São José tem hoje os melhores indicadores criminais dos últimos 24 anos, fruto da integração que foi feita pelas forças de segurança pelo nosso prefeito Anderson através do programa São José Unida, mas potencializando as ações de segurança por meio da tecnologia do CSI. Então, o CSI é um grande parque de inovação e tecnologia de monitoramento da cidade que atende a população nesses diversos serviços que estão lotados dentro do nosso Centro de Segurança e Inteligência. E também uma central de integração com as outras forças de segurança, que compõem o projeto São José Unida, que eu gostaria que você explicasse também. Sim, o programa São José Unida, instituído em 2017, nós tornamos lei municipal em 2021, criando um programa para a cidade, algo que deu certo, a gente deixa um legado para a cidade, daquilo que contribuiu significativamente com a população. Então, o São José Unida é a integração entre as forças de segurança com o objetivo de dividir as informações e todos com o mesmo objetivo de combater e reduzir os indicadores criminais da cidade. Então, em São José, desde 2017, nós temos essa política pública de segurança pública implementada, fazendo com que essa integração entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, em especial a nossa Guarda Civil Municipal, a gente consiga, dia após dia, reduzir os índices criminais. E isso também faz parte do CSI. Nós temos uma integração através das minicentrais do CSI, onde cada instituição dessa que eu comentei tem um próprio acesso em tempo real com mais de 1.200 câmaras que nós temos na cidade, desburocratizando o acesso à informação e agilizando, por exemplo, uma investigação criminal por parte da Polícia Civil. Então, essa integração que existe não só no dia a dia com ações operacionais, existe também por parte da tecnologia. Para vocês terem uma ideia, São José dos Campos, nós temos uma integração com a base de dados chamada Cortex, do Ministério da Justiça, que lá nós temos acesso a todas as informações de pessoas e veículos do Brasil inteiro. E também a base de dados do Estado de São Paulo, através de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, do nosso vice-governador Felício. É o Moralha Paulista? É o sistema Detecta, que inclusive está vindo para a nossa região um projeto pioneiro do governo do Estado, Moralha Paulista, que vai contribuir com a redução dos indicadores criminais de toda a região, em especial também com São José. E o nosso CSI já tem essa integração, tanto com o Detecta, do governo de São Paulo, quanto também do Cortex, do Ministério da Justiça, que são sistemas que têm informações de pessoas e veículos do Brasil todo. Bruno, você integrou o governo de Felício Ramut e integra o governo de Anderson Farias. São dois governos afins, que foram, no caso, não uma continuidade nem um continuismo, mas um projeto coletivo. E no que tange a investimentos em segurança pública e na gestão da segurança pública, qual é a principal diferença entre os dois governos? Fabrício, eu acho que é uma continuidade. Isso, tudo que foi investido na segurança pública a partir de 2017, com o nosso ex-prefeito Felício, foi dado a continuidade de todos esses investimentos com o nosso prefeito Anderson Farias. Eu costumo dizer para todos, segurança pública é uma política pública contínua, que o resultado vem a médio e curto prazo. Eu sou especialista nesse tema, com formação, e a gente percebe que o modelo implementado em São José dos Campos, que é o São José Unida, o CSI e todo o investimento em viaturas, equipamentos... Iluminação pública. Iluminação pública 100% LED, que também contribui com a sensação de segurança da população, fizeram com que São José atingisse esses resultados que nós temos hoje. Então, essa integração toda do São José Unida, da tecnologia, desde 2017, que já está completando esse ano, oito anos quase, da implantação desse programa, fez com que São José tivesse a maior redução de roubo de veículos da história da cidade, com mais de 80% de redução de roubo de veículos. Se você me perguntar... A sensação de segurança contribui para esses números? Contribui, por isso a importância da gente ter sempre a presença dos homens e mulheres das forças de segurança, que isso contribui muito com a sensação de segurança, mas principalmente pelo monitoramento, que isso traz também uma sensação de segurança quando a população percebe que uma cidade monitorada, porque também afasta o criminoso. O criminoso fala, eu não vou roubar em São José dos Campos, porque lá eu... Porque eu estou correndo risco. Porque eu vou ser identificado e preso em São José dos Campos. O crime pode acontecer? Pode. A gente fala, infelizmente pode acontecer, porque o crime está atrelado ao comportamento humano das pessoas. Quando a gente não consegue resolver na prevenção, a diferença é que em São José a gente tem uma pronta resposta, a gente identifica e prende o criminoso rapidamente, fazendo com que a população tenha esse sentimento que São José é uma cidade segura, não só da boca para fora, mas a sensação de fato... O hábito da... Andando no dia a dia, nas ruas e também levando a sua vida, como muitos empreendedores veem e fazem aqui em São José. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Bruno Santos, secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. Às terças e quintas eu tenho um encontro com você logo após os pingos nos is. Aqui no programa de hoje eu recebo o secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Santos. Bruno, nós falamos rapidamente sobre a questão da iluminação pública, mas nós identificamos um investimento significativo da gestão Anderson Farias, não só na iluminação, mas também na recuperação de espaços públicos para que a população possa usufruir desses espaços e dessa forma afastar a criminalidade. É o caminho? É um dos caminhos, sim. Todo investimento que foi realizado, tanto na iluminação, 100% da iluminação pública por LED, isso contribui significativamente com a sensação de segurança e também a reurbanização de espaços públicos. Tem uma máxima nos atuantes da segurança pública que dizem espaço público mal utilizado dá margem para a criminalidade e de fato é verdade. Então nós vemos em São José com o nosso prefeito Anderson, fazendo esses investimentos, requalificando os espaços públicos, também melhoram a contribuição, melhora e contribui com a segurança da população. Então esse trabalho de cuidar bem da cidade que o nosso prefeito faz, com várias secretarias envolvidas, também reflete no dia a dia da segurança pública, como nós vemos aqui em São José, de forma positiva para a população. Agora, você é o servidor público de carreira, o funcionário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que tem labutado de forma efetiva no reconhecimento da força humana, do RH, como também fator de desenvolvimento necessário para melhorar os índices de segurança. Há uma previsão de aumento de efetivo da nossa Guarda Municipal? Sim, e desde 2017 até 2023 foram contratados 160 novos Guardas Civis Municipais aqui em São José dos Campos. E nós temos um concurso em andamento que está na fase final de homologação para a contratação de novos 40 Guardas Civis Municipais, o que vai nos permitir a ter um efetivo de aproximadamente 400 de serviços. Para ingresso ainda esse ano? Para ingresso ainda esse ano a gente acredita que a posse seja realizada, ou talvez no início do próximo ano, vai depender do cronograma da organizadora do concurso, a gente espera que esse ano ainda, mas a nossa expectativa é que com esse aumento a gente consiga melhorar ainda mais a prestação de serviço da Guarda Civil Municipal para a população aqui de São José. O bacana, Fabrício, é que a população reconhece esse trabalho que é feito pela GCM hoje, para você ter uma ideia, a Prefeitura faz uma pesquisa de avaliação dos serviços públicos, tanto a segurança pública quanto a avaliação da Guarda Civil Municipal, é uma das melhores do estado de São Paulo, das cidades acima de 500 mil habitantes. A GCM é bem avaliada por mais de 90% e a segurança pública 88%. Então essa avaliação, não só o trabalho na redução dos indicadores criminais é positivo, como a população reconhece o trabalho desses homens e mulheres que se dedicam todos os dias a atender as pessoas aqui em São José. Secretário, com esses índices positivos, qual é, na sua opinião, o principal desafio a ser enfrentado na sua pasta? Fabrício, eu acho que o principal desafio na segurança pública mundial trata-se do uso de drogas. Existe uma grande necessidade a nível nacional, principalmente aqui, também em nosso país, de fazer uma política nacional de combate às drogas. Nós não vemos isso, infelizmente, no governo federal, o que existe talvez é uma flexibilização do uso de drogas no país, o que eu acho um grande absurdo, porque a droga faz um mal terrível para as famílias e principalmente para aquela pessoa. Então eu acho que um combate que precisa ser feito cada dia a mais é com relação ao uso de drogas. Lícitas e ilícitas? Drogas ilícitas, especialmente, né, que isso, o crack, por exemplo, falando português, claro, é uma droga que devasta a vida da pessoa, da família, e isso gera um ciclo vicioso, que quando aquela pessoa não consegue ter mais ganho econômico para consumir aquele tipo de substância, ele acaba partindo para um pequeno delito, que são os furtos, né? E daí para violências mais graves, inclusive. E vira um ciclo vicioso, então, às vezes a pessoa começa com um tipo de substância química utilizando e daqui a pouco está em outra, sabe? Por isso que eu sou contra a liberação do uso de drogas, eu acho que a droga faz o mal terrível à pessoa, especialmente, mas principalmente às famílias aqui no Brasil. Mas eu indaguei sobre a questão das drogas lícitas, porque deu um certo burburinho, uma controvérsia, a questão da proibição pelo governo Anderson Farias da venda de copão pelas adegas, né? O consumo de álcool tem afetado significativamente a segurança na cidade? Fabrício, essa questão do consumo de álcool, tem um estudo da Polícia Civil aqui de São José dos Campos, que os casos de homicídios que acontecem em São José dos Campos é em decorrência de conflito interpessoal e normalmente esses locais estão próximos de uma adega ou de um bar, né? Existe um trabalho que é feito pelas forças de segurança e aqui em São José dos Campos, as adegas, uma parte delas não respeitam a legislação, o consumo de vendas de bebida destilada que não seja realizado de forma, o pacote, digamos, a garrafa como um todo sendo vendida pela adega e essa bebida ser fracionada, que são os famosos copões, isso não é permitido ser vendido em adega, a legislação veda nesse sentido. Então por isso que existe esse trabalho muito forte na cidade de fiscalização, não para prejudicar o empreendedor, até porque nós somos favoráveis aos empreendedores, à geração de emprego, renda pelas pessoas. Mas para garantir a segurança do cidadão. Mas para garantir a segurança do cidadão daqueles estabelecimentos que desrespeitam a legislação. Pelo contrário, existem várias adegas, vários bares que respeitam a legislação e a gente super apoia as atividades econômicas que eles desenvolvem. O que a gente não apoia são pequenos empreendedores que descumprem a legislação. Secretário, o senhor preside o Partido Progressistas em São José dos Campos. Nós vimos recentemente a presença do Círio Nogueira, que é o presidente nacional do partido, que já declarou apoio à reeleição do pré-candidato Anderson Farias. Como é que o senhor vê esse movimento político no momento e como contribuir como presidente de uma agremiação política? Fabrício, para mim foi uma grande surpresa o convite que eu recebi. É a primeira vez que eu assumo a presidência de um partido, um partido importante, é um dos grandes e os maiores partidos hoje, é o Partido Progressista, a quarta maior bancada na Câmara dos Deputados, o que representa o tamanho de fato do partido. Para mim é um grande orgulho esse convite que eu recebi, junto com um time de pessoas que nos ajudam diariamente na execução do partido, trazer pessoas para o partido como pré-candidatos a vereadores para sair candidato nessa eleição. Então nós teremos um time de pessoas de bem sendo lançados, talvez até pela primeira vez, como candidato a vereadores, empreendedores, pessoas influentes na sociedade, para que a gente entregue para a população bons candidatos. E o Partido Progressista apoia a gestão do prefeito Anderson Farias. Nós tivemos um evento recentemente com a presença do nosso presidente nacional, que foi um grande privilégio para nós recebermos aqui em São José dos Campos, a nossa liderança máxima, ex-ministro do governo Bolsonaro, teve aqui em São José dos Campos, declarando apoio ao prefeito Anderson, não só da executiva municipal, mas também da executiva estadual e nacional do Partido Progressista, mostrando essa força que o partido possui no Brasil como um todo, em especial aqui em São José dos Campos, com esse time de pessoas, e essas lideranças que estão conosco no Partido Progressista. Deixar claro para todos, as pessoas às vezes perguntam, o Partido Progressista vai ter candidato a prefeito? Não. O Partido Progressista não tem pré-candidato a prefeito em São José dos Campos. Nós apoiamos a gestão do prefeito Anderson, e assim a gente espera continuar apoiando para que dê sequência a todo o trabalho que é desenvolvido em São José. Secretário, nós estamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma objetiva. Claro. Ser servidor público é? É servir. Um desafio a ser enfrentado fora da política? Entregar dois bons cidadãos para a sociedade, que são os meus dois filhos, educando da melhor maneira. Um hobby? Jogar futebol. Uma inspiração na segurança pública? O secretário Derrite. A São José que eu estou ajudando a construir por meio do meu trabalho. É a São José que dá tranquilidade para a população e melhora a qualidade de vida das pessoas também por meio da segurança. Essa foi a nossa entrevista com o Bruno Santos, secretário de Proteção ao Cidadão da cidade de São José dos Campos. Os bastidores da política você confere aqui na Jovem Pan, conversa de bastidores, às terças e quintas, logo após os pingos usis. A gente se vê num próximo programa. E aí 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 E aí